No século XVII as pessoas acreditavam em Deus, Diabo e que as bruxas eram reais. A sociedade era controlada pela Bíblia e as pessoas viviam aquilo como se fosse o norte das suas vidas. A bruxa, escrita por Robert Eggers, é baseada diretamente em histórias e textos do século XVII e todos os personagens têm características que um bom filme de terror psicológico precisa ter. Na América Colonial, uma família banida pela igreja decide se isolar e tentar a sorte sozinha. Pai, mãe e cinco filhos se mudam para a beira de uma floresta e imediatamente descobrimos que existe uma força maléfica nessa floresta. E a família, temente a Deus, Diabo e outras fantasias humanas, passa a ser aterrorizada por essa força maléfica. A bruxa tem um ritmo lento, é tenso, é bizarro e cria uma atmosfera que você vai cair nela e vai tomar uns sustos. Eu não sabia nada sobre o filme. Eu não vi o trailer, eu não sabia quando ia estrear, eu só fiquei sabendo pelos comentários das pessoas alimentadas pelo hype e fui assistir pra aproveitar esse hype aqui pro canal. E eu me surpreendi. O filme sobrevive ao hype. Funciona. É um filme de terror com bons momentos de horror. Apesar do diretor ser iniciante, ele faz um ótimo trabalho. É um filme diferente, fora do padrão hollywoodiano. Os diálogos em inglês arcaico podem distrair um pouco, mas era assim que as pessoas falavam na época. E você pode perder isso se assistir dublado. Os atores são bem dirigidos e as crianças mandam muito bem, principalmente os mais novos. Eu fiquei com medo dos gêmeos em determinado momento do filme. Um coelho pode ser assustador? Pode. E o bode, o bode. Black Phillip será o primeiro bode a ser indicado ao Oscar de melhor ator. Ele pode te oferecer manteiga e vestidos. Ele é foda. O bode é real, ele não é de computação gráfica. O diretor disse que deu um trabalho dos diabos pra filmar o bode porque ele não era treinado. E que boa parte das cenas foi salva pelo editor do filme, não dava pra filmar o bode direito. Ainda assim ele disse que não queria usar CGI de jeito nenhum. E por ser um filme independente, barato, não tem nenhum efeito. Como é bom assistir a um filme de terror sem computação gráfica. Eu gostei de A Bruxa e acho que você deve assistir no cinema. Se você é ateu tem alguns momentos que o filme fica meio ridículo. Mas se você é religioso, você vai ter medo. Qual o último bom filme de terror que você assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Aproveite e me siga nas redes sociais. Vai lá, Twitter, Instagram, Facebook... Tá aqui embaixo. O filme tem algumas referências bem claras. Chapeuzinho Vermelho de uma maneira bem distorcida em que ela é a sedutora. Ela é o lobo que usa a capa vermelha. Tem João e Maria por conta dos gêmeos e da bruxa na floresta. Tem os três porquinhos que quando as três crianças tentam se esconder do lobo mau e ele vem pra destruir o abrigo. Tem a maçã da Branca de Neve. E tem o coitado do Caleb que só queria ver uns peitos. Alguns críticos têm comparado A Bruxa com A Bruxa de Blair. Eu comparo com Iluminado e o diretor já disse que é um dos seus filmes preferidos. Logo, a família fica isolada em um ambiente contra o homem. A esposa vive em negação. O orgulho do pai coloca a família em perigo. As crianças são aterrorizadas por forças desconhecidas e sobrenaturais. Além da fotografia e da música que lembram muito o Iluminado. A Bruxa tem produção dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Brasil. É um filme 25% brasileiro. E não tem cenas pós-créditos. Logo, assim que aparecer o nome do diretor, você pode se levantar embora. Não precisa esperar. E aí meu, já se inscreveu no Nerd Rabugento? Então se inscreve logo, só tem vídeo bacana. Somos todos rabugentos. Semitel 8 Rodoteca A Vinícivam A Vinícivam O que é isso?